Semana, Marabras do Grajaú Parque Brasil está com ofertas imperdíveis. Sala, quarto e cozinha com preços de fábrica. Móveis modulados a preço de custo. Traga suas medidas. Mobile toda a sua casa com as melhores condições de pagamento. Diga que ouviu na Onda FM e ganhe um brinde exclusivo. Não compre móveis sem antes consultar a Marabras do Grajaú Parque Brasil. Avenida Dona Belmira Marim, 528. Ao lado do Terminal Grajaú. Marabras, a especialista em móveis.